Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou o provimento a recurso ordinário, mantendo a validade de provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial em caso de maus tratos de animais. E o que a defesa busca é a nulidade das provas e o trancamento da ação penal. A questão em discussão consiste na legalidade ou não da busca domiciliar sem mandado judicial e a consequente validade das provas obtidas. A decisão agravada fundamentou-se na existência de fundadas razões para a busca domiciliar com base em denúncia e constatação no local de flagrante delito de maus tratos a animais, pois foram encontrados 28 cães em um pequeno espaço improvisado como canil, com apenas um pequeno pote de água, sem nenhuma ração no local, supostamente em péssimas condições de higiene e saúde, com indicativos de que se alimentavam das próprias fezes. A situação foi acompanhada por uma médica veterinária da Vigilância Sanitária da Prefeitura, a qual teria constatado que os animais sofriam maus tratos. E é nesse sentido que a jurisprudência do Supremo e do STJ permite, sim, ingresso em domicílio sem mandado em caso de flagrante delito, desde que haja fundado as razões da ocorrência do crime, como se deu no caso concreto. Então, tenho para mim que a atuação policial foi considerada legítima, com base em diligências prévias e constatação de crime permanente. Por essas razões, eu estou desprovendo o agravo regimental. É como estou votando. Há divergência? Não havendo divergência, proclamo o resultado. A turma, a unanimidade, desproveu o agravo regimental nos termos do voto do relator.